Olá pessoal, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma dica de Excel. Hoje a gente vai falar de formatação de tabelas, o aspecto visual da tabela, qual a sua importância, recursos que vocês iniciantes precisam conhecer e que muitas vezes passam despercebidos. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu tenho aqui, pessoal, quatro planilhas. Primeiramente, vamos detalhar a realidade do que acontece. Muitas vezes o pessoal está começando a trabalhar com Excel e precisa desenvolver suas planilhas. E quando a gente pede para a pessoa desenvolver a planilha, a realidade dela é essa. Ela começa a entregar sua planilha como ela aprendeu lá no curso ou assistindo um vídeo, né? Mas ela não recebeu as orientações, né? Que até a gente passou ao longo dessa semana para vocês aí, logo no primeiro vídeo que a gente trouxe do ano. E aí o que acontece? Ela entrega algo assim. Aí você olha tudo, puxa vida, né? Eu esperava mais, né? Então quando você vai fazer uma tabela, o aspecto visual é muito importante. Não entregar coisas nesse modo, tá? Olha só uma outra realidade, um outro exemplo que a gente vai ver. Isso aqui colocou até um gráfico, né? Mas olha, não mexeu com fonte, fez um pouquinho de formatação. Só que poderia, pessoal, tudo isso ficar melhor, né? Então o vídeo de hoje que a gente vai trabalhar, pessoal, é esse aspecto de formatação e a importância. Tá bom? Então olha só, eu voltei aqui para o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, pessoal, a gente vai explicar para vocês aqui alguns recursos que eu acho que sim são extremamente importantes, tá? Então imagine que você tem uma tabela com os analistas, nós temos aqui uma avaliação de 1 a 5 e você precisa calcular a média. Só que antes de calcular a média, repare que aqui, pessoal, não sei se você vai perceber, ela já está com a fonte CegoiWi. Então formatar, aplicar uma fonte é fundamental. Pode ser a CegoiWi, não tem diversa, gente. Olha só, eu vou pegar essa daqui, ó. Deixa eu selecionar aqui. Ó, selecionei. Eu vou pegar uma outra fonte para vocês verem. Tem aqui diversas, né, ó. Não, essa não, né. Deixa eu... É que o meu mouse aqui deu um probleminha, mas agora eu acho que voltou, ó. Tem a Ebrima, por exemplo, ó. Vou clicar nela. Já é uma fonte mais bonita. É fácil a leitura, tá? A questão de um cabeçalho de tabela. Vou selecionar. Colocar no negrito. Posso pintar. Posso colocar a corzinha na fonte, ó. Fazer um destaque. Né, ó. Posso centralizar. Posso, ó, aumentar a largura, ó. E depois alinhar ao meio. Vou pegar do ID e puxar até aqui embaixo, ó. Vou colocar agora aqui, ó, bordas. Olha só. Vou centralizar os valores, ó. Tudo isso é questão de selecionar e aplicar nos recursos de formatação que ficam localizados na página inicial. Tá bom? Aí vou calcular a média, ó. Poder vir aqui, né, direto, ó. Vem aqui, ó. Média, ó. Entendeu que é a média dos três valores anteriores. Dou enter, ó. Calculou. Vou acertar o número de casas decimais, ó. Duas casas. Não, vou colocar apenas uma única casa. Aí vou clicar aqui, ó, duas vezes, que ele já faz o arredondamento. Nós temos as médias agora aqui, ó. Olha que bacana. Aí, por exemplo, posso colocar no negrito. Olha lá, ó. Posso pegar o nome deles aqui também e colocar em negrito. Posso aumentar a largura da coluna, ó. Pra ficar um pouquinho em destaque. Esses daqui, ó. Encolhi, ó. Pra ficar um pouquinho melhor, ó. Aí aqui, ó. Avaliação, ó. Média. Olha só, não fica com outro aspecto. Se a gente vem aqui no exibir, ó lá, mostrar e eu vou ocultar a linha de grade, a tabela tem um outro visual. Vamos imaginar que você quer colocar aqui, ó, uma corzinha de destaque pra cada linha. Fazer aquela brincadeira de cor sim e cor não. Olha só, página inicial. Eu vou colocar aqui numa corzinha, ó, um cinza, ó. Vou selecionar agora aqui, ó, as duas linhas. A cinza é a branca. Pincel de formatação. Vou clicar no 3, ó. Levar aqui pra baixo. Vamos fazer um antes e um depois? Olha como estava a tabela. E olha como está a tabela. É uma outra, é um outro visual, é uma outra cara, né. E isso, pessoal, a gente só consegue fazer com conhecimento em Excel. Então, muitas vezes as pessoas não têm tanto conhecimento em Excel e acabam entregando esse tipo de realidade. E esses aspectos que a gente está mostrando pra vocês de formatação são fundamentais na usabilidade prática pra você usar aí. Tudo bem? Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio pra te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que eu vi um canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E o recado que eu quero deixar pra você que está acompanhando os vídeos ao longo dessa semana. Temos liberado um cupom promocional. Isso mesmo. É a chance de você começar a aprender Excel com a gente. Então, olha só. Primeiro comentário fixado. Tem um link lá. Clicou, resgatou esse cupom promocional pra você começar a aprender Excel para ontem com a gente. Então vai lá, clica, resgata. Se tiver dúvidas, converse com a equipe no atendimento. Bom, vou parar aqui nesse aspecto de formatação? Não, né? A gente pode melhorar tudo um pouquinho, né? Vamos pegar essa realidade 2? A realidade 2 eu acho que também, ó. Esse exemplo, essa situação aqui. Olha só. O pessoal pelo menos fez formatação, tá gente? Um pouquinho. Mas não fez muito alinhamento, não mudou a fonte. Fez até um gráfico, mas o gráfico tá meio xoxo, tá? Vamos pegar aqui a realidade, tá? Então o primeiro passo, você seleciona e aplica aí uma formatação, uma fonte, né? Vamos lá, ó. Colocar ebrima, tá? Aí eu vou selecionar aqui, ó. Colocar no negrito. Vou centralizar. Olha só. Vamos selecionar aqui os valores, colocar bordas na planilha. Vamos pegar aqui, ó. Os valores e vou colocar agora, ó. Aqui no formato contábil. Vamos aumentar a largura, né, ó. Da média. Eu vou fazer aqui, ó. Igual média. Abro parênteses. Vou selecionar, ó. Os três valores. Vou dar um enter, ó. Média calculada. Clico, ó. Duas vezes. Prontinho. Aí depois eu vou ter uma situação. Pra quem não viu, o vídeo de ontem foi sobre função C. C, ok? Então aqui eu vou fazer uma função C que vai analisar esse valor aqui que a gente tem, tá bom? Então igual C. Esse valor aqui é maior do que a média desse intervalo inteiro. Vou travar o intervalo, ó. Com a teclinha F4, tá? Se for maior, ó. Qual que vai ser a situação? Vamos colocar aqui, ó. Ok. Senão a gente chama de analisar. Tá, ó. Tudo bem? Ao dar o enter, a gente tem aqui, ó. O status de ok. Em algumas vai ter a situação de analisar. Então vamos colocar aqui, ó. Centralizar no meio, ó. Fica mais bonitinho. Tá? Aí você olha assim e fala, puxa vida, o que mais eu posso fazer? Olha só. Vou pegar a coluna. A minha coluna, não, perdão. A linha 5. Vou aumentar um pouquinho mais a fonte, ó. Vai ficar um pouquinho maior. Vou aumentar a altura. Tá, ó. Vou, ó. Alinhar ao meio. Ok? Clico no ID e puxo até a situação, ó. Colocar uma outra corzinha, ó. Vou fazer na corzinha verde também, ó. A fonte eu vou colocar no branco. Aqui, ó. Vou ajustar, ó. A coluna de ID. Aqui no nome do analista, ó. Vou clicar, arrastar pra aumentar um pouquinho mais. Ok, ó. Poderia pegar esses valores, ó. Não pode, eu acho que pode deixar assim. Não tem problema, não. Ó. A situação de média, eu vou colocar agora aqui, ó. Em negrito. O nome em negrito. Coisinhas que vocês viram anteriormente, tá? E aqui a situação, tá? Vamos agora imaginar o seguinte. O teu chefe pediu que? Ele quer que essa situação dê tipo uma situação de alarme. Vermelho ou verde. O que for em vermelho é a situação do analisar, tá? Então, quando você tiver aqui, ó. Analisar tem que estar em vermelho, tá bom? Então, olha só. Vou selecionar primeiramente tudo. E vou colocar na cor verde. E vou deixar o negrito. Mas agora, olha só. Vamos lá na formatação condicional. Realce de células é igual a... Então, se for igual a palavra analisar, repare que ele já colocou nessa formatação. Mas não é isso que eu quero. Eu quero personalizar. Olha só. Tem aqui, ó. Formato personalizado. Se eu colocasse apenas o texto em vermelho, já resolveria também. Mas olha só. Eu poderia vir aqui em formato personalizado, escolher, ó. A fonte em negrito e o tom de cor que eu quero. Olha só que bacana. Um exemplo pra você. Tá, ó. Vou dar ok. Ok. Prontinho. Aí o que acontece? Vamos imaginar que a Ana vendeu agora 18 mil reais. Olha só. Ela passou pra ok. Mas outras pessoas, como mudou o cálculo da média, né, nesse indicador, ficaram com a situação de analisar. Olha só. Vou colocar aqui, ó. 18 mil também para o Igor. Olha só. Ele ficou ok. Olha que bacana. Bom, deixa eu dar um CTRL Z porque eu tô mexendo na média, tá, gente? Olha só. Então, isso daqui é um exemplo que eu acho muito útil da gente entender a importância da formatação. Então, isso daqui é uma formatação condicional que você pode aplicar na sua tabela para deixar, né, com outro aspecto visual, tá? Igual aqui, por exemplo. Olha que bacana. Vou colocar aqui, ó. Total. O total de faturamento. Eu vou colocar igual soma. E vou selecionar esses valores aqui. Os três primeiros valores. Vou fechar aqui, ó. Tá bom? Vou clicar e arrastar. Ok. Agora, olha que bacana aqui, ó. Vou lá na formatação condicional. Se eu fosse aqui na formatação condicional, ele tem um cara chamado Barra de Dados, ó. Ele coloca uma barra de dados aqui. Olha que bacana. Tá bom? Mas antes de colocar essa barra, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a coluna de... Pode ser a coluna do mês de março, ó. Pincel de formatação e vou passar a formatação para essa coluna. Tá bom? E aqui, ó. Vou selecionar. Formatação condicional. Vamos fazer a barra de dados. Ok? Vou colocar uma barra de dados na corzinha verde. Aí o que vai acontecer? Se você não quiser esse valor aqui, você poderia vir aqui. Gerencia a regra. E vai ter a regra da barra de dados. Ao clicar em editar, você vai ver que tem diversas opções. Então, por exemplo, eu quero só mostrar a barra. Vou dar ok. Ok. Prontinho. A barra agora está ali. Olha que interessante agora aqui, ó. Eu vou clicar na tabela. Tudo bem? Eu vou colocar aqui um elemento de filtro. E eu posso agora filtrar aqui, ó. Classificar do maior para o menor. Agora eu sei quem tem, ó. Os melhores desempenhos. Quem tem os desempenhos que estão ali. Em análise. Olha que bacana. Se eu vier aqui, ó. Maior para o menor. E menor para o maior. Olha que bacana. Um elemento que vai fazer com que a tua tabela ganhe um outro aspecto. Tá? Vamos imaginar que você agora aqui, ó. Vamos lá, ó. Eu vou limpar o filtro. Ok, ó. Nessa situação que você colocou o filtro, tá? Você quer colocar o valor aqui. Tudo bem? Você vai lá, formatação condicional. Olha lá. Gerenciar a regra. Vamos pegar agora aqui, ó. Desta planilha. Tá aqui a regrinha, ó. Eu vou editar ela. Eu vou voltar a exibir o valor. Tá? Olha lá. Esse valor eu poderia selecionar ele. E tirar um pouquinho do tamanho, ó. Passo ele para o moeda. E mexo com o alinhamento dele, ó. Ficando um pouquinho mais na parte interna. Olha só. Seleciono os valores que nós temos aqui. E depois deixo alinhado ao meio. Olha só. Teria a necessidade de fazer um gráfico? Não. Porque eu tô vendo aqui a representação visual através da barra de dados. Olha que bacana. Quer um outro recurso? Olha só. Desempenho. Existe um recurso no Excel que seria o mini gráfico. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Guia dados. Ele tem aqui, ó. Guia dados não. Deixa eu pegar aqui a guia inserir. Tá? Tem aqui, ó. Mini gráficos. Aí tem um gráfico de coluna. Tá? Então, qual que é o intervalo de dados que eu quero? De janeiro a março. Vou dar ok. Ele fez, ó. Vou clicar, ó. Clico e arrasto. Ele vai ter uma representação agora, ó. Também em gráfico. Olha que bacana. Ele tem aqui os tons de cores, ó. Vou colocar no verdinho, ó. Olha lá, ó. Vou pegar o total aqui, ó. O pincelzinho passo pra cá. E aí depois aqui eu seleciono e coloco, ó. As bordinhas. Vamos pegar aqui o exibir. Mostrar. Ocultar as linhas de grade. Então, isso que eu mostrei agora aqui a vocês são recursos que nós temos pra formatação da tabela no Excel. Algo que pode te ajudar e muito na usabilidade prática e na entrega de tabelas de um modo mais profissional. Tudo bem? Repare que aquela realidade virou outra. Apenas com os recursos de formatação para tabelas no Excel. Bom, pessoal. Hoje nós trouxemos diversos recursos que a gente tem pra formatação de tabelas e que eu acredito que você, iniciante, precisa conhecer no uso do Excel. Se você tem dúvidas sobre esses recursos, eu convido a conhecer a formação do curso de Excel Online. Porque lá a gente traz isso, pessoal, de outra forma. Com mais exemplos, com exercícios, com a prática do professor pra você aplicar no seu dia a dia, pra você aprender aí do melhor modo possível. Então vai lá no primeiro comentário, clica no link e resgate esse cupom promocional pra você começar a aprender Excel para ontem com a gente. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, professor Michel. Obrigado. Obrigado, professor Michel. Obrigado.